Vamos para o Supremo Tribunal Federal? Estava prevista para amanhã a análise do pedido de habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Lula pede a anulação do julgamento relacionado ao triplex do Guarujá, alegando parcialidade de Sérgio Moro. Pela manhã, a ministra Carmen Lúcia colocou o caso em último lugar na pauta depois de 11 processos. Sendo assim, a votação deve ser empurrada para o próximo semestre, já que o STF entrará em recesso. A defesa do ex-presidente vai insistir que a segunda turma siga as prioridades previstas no regimento interno, entre elas, os habeas corpus. Quem analisa as perspectivas para esse pedido pela web é o Fernando Hideo Lacerda, professor de Direito Processual Penal da Escola Paulista de Direito. Boa tarde, Fernando, tudo bom? Oi, Tarita, boa tarde para você, para todos que estão aí no estúdio e a toda essa audiência qualificada da TVT. É sempre um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouquinho sobre essas questões que tanto nos incomodam do sistema de justiça brasileiro. O prazer é nosso. Que bom que você recebe, que você aceitou nosso convite mais uma vez. E eu queria que você analisasse para a gente o que significa esse adiamento? É uma manobra da ministra Carmen Lúcia? O que isso quer dizer nesse momento político? Mais uma manobra, né, Tarita? A gente já assistiu a tantas e tantas manobras que demonstram o caráter político que o processo do ex-presidente Lula tem sido construído. Então, acho que a mais gritante de todas no Supremo Tribunal Federal foi numa outra oportunidade que o ministro Fachin tirou da turma e levou para o pleno. Então, assim, são várias as manobras, né, desde a primeira instância que demonstram esse caráter de processo político, que a gente chama aí de processo penal de exceção, que na verdade não tem nada de processo penal, é só a forma, né, a essência é de uma perseguição política. E isso já foi muito debatido, né, já foi trabalhado desde o começo, desde o primeiro, desde antes do processo, né, desde a condução coercitiva, que é uma medida já reconhecidamente hoje ilegal, não pode mais fazer, mas não se anulou o que fez no passado. Então, desde esse primeiro ato lá atrás, antes de ter processo, já vinha ficando clara a parcialidade do juiz, do então juiz Sérgio Moro, que hoje, após as revelações aí do Intercept, se mostrou que não é só uma parcialidade, né, é uma cumplicidade, é uma aliança, é um verdadeiro conluio com a acusação, né, mas essa foi só a seranja do bolo, isso foi só a exposição, aí desnudou definitivamente essa questão. Mas são várias as provas, vários os elementos que indicam que o magistrado, desde sempre, conduziu esse processo com um viés político ideológico e não cumprindo a Constituição. A gente conversou, sexta-feira, com o juiz André Bezerra, o jurista André Bezerra, e ele falou sobre esses superpoderes dos ministros do STF, porque eles tomam esse tipo de decisão e não há como fazer pressão para que, bom, esse habeas corpus seja julgado de uma forma mais rápida. Então, como fazer que isso aconteça? Porque é isso, eles têm na mão esse poder e eles acabam fazendo da maneira como querem. É isso que acontece? É, eu acho que a gente precisa olhar, né, não só o ato específico, mas o ato no contexto. Veja, lá atrás, quando foi ser julgado na segunda instância pelo TRF4, era importante para o interesse político de quem domina, de quem controla o poder ali mesmo, que fosse julgado rápido, para inviabilizar a candidatura dele. Então, o presidente do TRF4, na época, chegou e falou, gente, eu garanto que vai ser julgado antes da eleição. Ele nem leu o processo, ele nem era da competência dele, era o presidente do TRF4. Então, ele já garantiu, ele assumiu ali e falou, não, isso vai ser julgado a tempo. Agora, como não interessa que isso seja colocado, porque só faltam três ministros votar, ministro Gilmar Mendes, que Carlos Lewandowski e Celso de Mello. São três ministros que têm, pelo menos aí, tentado cumprir a Constituição, né? E aí, a excelentíssima ministra Carmen Lúcia coloca no último lugar da pauta. Fala, não, esse processo vai ser julgado por último. Qual o critério? Veja, qual o fundamento, né? Se não uma estratégia política que não tem nada de jurídico, a pessoa tem que ser julgado rápido, né? Ainda mais uma pessoa presa, tem prioridade, né? Ainda mais a reprodução que esse caso traz no país, né? Esse foi o argumento utilizado lá atrás do TRF4. Não, a gente vai julgar rápido porque é importante, é um caso de grande repercussão. É a mesma coisa, só que agora não serve como fundamento, agora vai ser julgado ou vai ser julgado depois, né? Então, eu acho o seguinte, o STF, ele vive o paradigma que ele criou para si. É um tribunal que deixou de aplicar a Constituição para se direcionar pela opinião pública, que nada mais é do que a opinião publicada e controlada aí por quem realmente controla o mercado e o que tem o poder no Brasil hoje em dia. Então, é um tribunal que deixou de aplicar a Constituição e se rendeu à opinião pública. Isso funcionou para eles de alguma forma aí nos últimos cinco anos, desde o impeachment, manifestações, 2013 para cá, as coisas estavam funcionando, né? O discurso estava valendo, estava dando capa de revista, estava dando loucos e holofotes para todos os ministros ali. Agora, quando a opinião pública se volta contra alguns desses ministros, né? Aí fica essa situação, porque é exatamente isso, se a gente pensar o que acontece. Qual o problema? Julgue-se o ar dos corpos do Lula, né? A defesa já colocou, o ar dos corpos não está pautado nas matérias do Intercept, né? Está pautado em vários episódios que demonstram a parcialidade do Lula. Desde a condução coercitiva, até aquele embrólio que o então juiz e hoje o ministro Sérgio Moro estava de férias e voltou para tentar caçar uma decisão de um desembargador que estava como plantonista e era o único juiz capaz de decidir ali no TRF4. A divulgação do sigilo do áudio da Dilma com o presidente Lula e a divulgação do sigilo, as pésperas da eleição da delação do Palocci, né? O fato do ministro Sérgio Moro logo depois assumir o cargo no poder executivo do presidente Bolsonaro atual. Então, assim, são vários elementos, né? Muitos elementos. Isso aí já devia ter sido julgado antes e agora vem reforçar aí com as matérias do Intercept que elas, vejam, elas nem precisam ser incluídas no processo. O importante não são as matérias, né? Claro que as conversas são importantes, demonstram aí para a gente o cargo político, mas acima de tudo, na minha visão pelo menos, o principal é a reação dos envolvidos, né? Eu não preciso nem mostrar que é verdade. Se eles acham normal isso, se o ministro Sérgio Moro vem falando, não, não tem nada de mais, isso é natural, essas conversas, aquela tese, né? Que não sei de onde se tira que isso vai colar. Não reconheço que isso aí é autêntico, mas se for, não tem nada de mais. Se não tem nada de mais, não é verdade, né? Mas os vazamentos vão ter impacto nessa decisão, sendo agora, amanhã ou no segundo semestre, os vazamentos vão ter impacto na decisão dos ministros, você acha? Com certeza, até porque a ação de habeas corpus, né? É uma ação constitucional que qualquer um do povo pode impetrar, né? Na verdade, quem concede a ordem de habeas corpus pode conceder até mesmo de ofício, até mesmo sem o impedido. O ministro do STF, muitas vezes, ele pode conceder de ofício a ordem de habeas corpus. Então, assim, não existe nenhuma limitação para que essas, não só as matérias, mas como eu disse, a reação dos envolvidos pós-matérias, porque, com certeza, tem uma questão técnica aí, né? É impossível periciar essas mensagens no Telegram, no momento. Como é que vai periciar? Você não pode determinar uma busca e apreensão, não intercepta, eles não estão cometendo crime, né? Então, assim, por enquanto, não tem como fazer uma perícia técnica nessas mensagens para falar, ah, essas conversas são autênticas. Mas não importa, o que importa mais, isso que estou dizendo na minha visão, né? Acima de tudo, na minha visão como jurista, o que importa mais é a reação. Então, ele está falando que é normal, ele está falando que é natural, ele não negou, ele fala, não reconheço, mas se for verdade, está tudo normal, está tudo bem. Então, assim, é essa postura que tem que ser levada em conta, porque isso é a coroação aí, demonstra como realmente a defesa tem razão em questionar a parcialidade do juiz Sérgio Moro, que se mostrou não só uma parcialidade, não é só um juiz que tem lado, mas é um juiz que efetivamente, ele exerce ativamente o papel de acusador. Então, é muito além da parcialidade do juiz. E a defesa do ex-presidente precisa esperar o julgamento desse habeas corpus, ou teria uma outra forma, uma outra medida de questionar a prisão do ex-presidente? Veja, como eu te disse no começo, né, como esse processo virou um processo político, né, com um caráter de perseguição política e ideológica, acima de tudo, é muito difícil a gente analisar, assim, juridicamente as medidas. Mas eu acho que, na verdade, é o seguinte, poderia haver outras medidas, né, poderia sim haver outras medidas. Por exemplo, uma reclamação no STF, por quê? Porque essa última conversa deixou muito claro que o Sérgio Moro manobrou para não perder a competência do processo. Era para ir para o STF, mas ele manobrou, falou, não, a Polícia Federal está divulgando, não pode divulgar isso, a gente vai perder isso. Aí o Dallagnol falou, não, é tudo nosso. Se veio para cá é nosso, a competência é nossa. Então, assim, eles estão brigando para ficar com esses processos. Então, isso poderia gerar uma reclamação no STF? Poderia. Poderia gerar outros habeas corpus? Poderia. O habeas corpus não tem uma formalidade, tipo, ah, entrou com um, não pode mais. Não, você pode entrar com vários habeas corpus. A gente, na advocacia criminal, efetivamente exerce isso, né, um habeas corpus foi negado, entra-se com outro. Então, assim, poderia haver um habeas corpus, poderia. Mas me parece a estratégia mais adequada, seja aguardar esse julgamento que já está pautado, né, já não tem mais o que fazer, já está lá na segunda turma, já tem dois votos, né, agora faltam três, né, e de três ministros aí que, pelo menos na minha visão, têm tentado de alguma forma, em alguma medida, por razões que não cabe a gente avaliar, mas de fato eles têm tentado retomar a legalidade, retomar a aplicação da Constituição, que é o ministro Gilmar Mendes, que é o ministro Ricardo Lewandowski, que é o ministro Santos de Mello. Então, eu confio que esses ministros, né, vão aplicar para a Constituição. E o mínimo, digo, não tem que ter uma tese sofisticada, nada, o mínimo que se espera do Poder Judiciário é que atue de forma imparcial, né, se o juiz não é imparcial, se o juiz não tem, a hora que quebra a toda, só a imagem de parcialidade do juiz, você já não tem mais o processo, né. Então, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vá conceder o H-Corpos, vá levar em consideração todos esses fatos, não apenas a matéria do Intercept, mas todo o histórico do ministro Sérgio Moro, inclusive, não só ele combinava com a acusação, como ele interceptou o telefone dos advogados de defesa. Veja, não é só uma quebra da imparcialidade, é uma atuação ativa em estar junto com um grupo, prejudicando e invadindo a intimidade e a privacidade de outro grupo que é a defesa. Então, veja, acredito que o STF vá conceder o H-Corpos, só que precisa jogar logo, né, não tem motivo para ir no lugar. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.